Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias do canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Então, amigos e amigas, mais uma questão da banca Ameoski, uma prefeitura de Bandeirante em Santa Catarina, cargo foi fiscal de tributos, obras e posturas do concurso de a contenção em 2022. Desenunciados são hipóteses de exclusão do crédito tributário expostas expressamente pelo CTN. Portanto, uma questão positiva e uma questão clássica, sempre caem na prova de direito tributário as hipóteses de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário. E a dica que eu dou para os nossos alunos é o seguinte, memorizem as hipóteses de exclusão. As hipóteses de exclusão são só duas, são fáceis de memorizar. Você memorizando as duas de exclusão, aquela questão misturada que tem na suspensão e isenção, você consegue eliminar, porque você sabe a exclusão de memória. E quando cai a questão de exclusão, você fala, maravilha, babíssima, porque é fácil, exclusão são duas apenas. Quais são as duas hipóteses? Isenção e anistia. O artigo 175 é um dos mais fáceis do CT. Então, exclui o crédito tributário, isenção e anistia. E diz o parágrafo único que a exclusão não dispensa ou cumprimenta as obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Logo, o nosso gabarito, a letra B de bola, a questão clássica, tranquila, serena, e que os nossos alunos acertam e falam, beleza, pontinho garantido na prova. Combinado? Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso, comentário e vídeo para ajudar na sua preparação. Eu deixo a desejar um forte abraço e agradeço por você estar até o final. Valeu, valeu!